A coletiva de imprensa foi realizada para alertar a população sobre a escalada nos casos de dengue em todo o estado. Já são 18 mil notificados e 10 mil confirmados. Mais de 50 municípios estão em situação de epidemia. Um adolescente morreu vítima da doença e outros 29 óbitos estão em investigação. Pode repetir a mesma citação de 2022? Esse é o risco que a gente está alertando toda a população, toda a comunidade, porque a curva que tem se desenhado inicialmente agora no mês de janeiro, nessas primeiras semanas, é uma curva muito similar à que a gente viu no início de 2022, que foi o pior ano da série histórica de Goiás. Uma das grandes preocupações da Secretaria Estadual de Saúde é que foi percebida uma prevalência do sorotipo 2 nos pacientes, o que leva a uma maior gravidade da doença e, consequentemente, ao maior número de internações. Entre as vítimas que precisaram de hospitalização estão, inclusive, recém-nascidos. Este ano a gente está tendo o que a gente chama de inversão sorológica. A gente estava tendo mais sorotipo 1 no estado de Goiás e agora a gente está tendo um aumento grande do sorotipo 2. Isso piora o quadro por quê? Porque a população está mais vulnerável ao sorotipo 2. Historicamente, os casos mais graves eram idosos. Por conta da mudança do tipo da dengue, da virulência da dengue, nós temos percebido, obtido casos de crianças, adolescentes e até bebês. Nessas solicitações, nós tivemos, em média, 7 casos de recém-nascidos, O que nos preocupa bastante, porque recém-nascidos, eles têm pouca... É muito rápida a evolução da doença, eles podem ter uma gravidade maior. O secretário estadual de saúde, Razível dos Santos, também falou sobre a vacina contra a dengue, que será distribuída para mais de 100 municípios goianos. As vacinas são importantes, muito importantes, a vacina da dengue vai ter uma importância grande, mas inicialmente são poucas doses, o laboratório Takeda, que é um laboratório japonês, ele não tem condição de produzir na escala que o Brasil precisa, então as doses vão ser poucas. É uma iniciativa promissora para médio e longo prazo, mas para este ano a gente tem muito poucas doses, mas ela vai ter pouco efeito na questão da epidemia, então é preciso que a população não relaxe. Os casos de chikungunya também chamam a atenção. Já são cerca de 900 notificados e mais de 700 confirmados. A região sudoeste de Goiás é a mais afetada. A doença pode deixar sintomas, como dores nas articulações, por até seis meses. A secretarista do Alte Saúde diz que criou um gabinete de crise para lidar com a situação da doença em Goiás e cobra dos municípios que mantenham o Estado atualizado e adotem medidas de combate contra o mosquito Aedes aegypti e também ajudem na conscientização da população. O trabalho é intersetorial, não é só da saúde, não é um problema da saúde, é um problema de todo mundo. É de todos os órgãos das prefeituras, de todos os órgãos do Estado e também de toda a população. Precisamos, urgente, que cada um tire pelo menos 10 minutos por semana e verifique se tem criador no seu quintal. Como eu falei, cerca de 75% desse criador são dentro de casa e quem cuida da casa somos nós. Então, a gente precisa ter responsabilidade com a gente e com o meu vizinho, com os vizinhos com quem mora próximo. E tirando 10 minutos, se cada um fizer isso, a gente diminui a quantidade de criador, diminui a infestação e diminui a transmissão.